E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marco Leito Osato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos a esse vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui a bordo da Yamaha Teneré 250. Primeira vez que estou saindo de casa com ela. Estou saindo para poder fazer a transferência de propriedade, né? Agendei no Detran. Oito e pouco da manhã. É, oito e pouco, nove e meia. São oito e trinta e pouco, quase oito e quarenta, né? E eu vou chegar um pouquinho mais cedo, vou chegar no horário, que lá tem a fila para entrar no posto também, né? Aí eu vou acabar entrando no posto no horário certo. Então, vamos aqui. Eu marquei lá no posto do Tobiacão, na ilha. Eu sempre marco as bisturias lá. Eu acho lá um posto relativamente estruturado, apesar que das últimas vezes que eu fui, né? Peguei bastante fila. E o outro aviso aqui do lado de casa totalmente é errado. Mas vamos lá, porque lá se tiver com os funcionários completos, é um posto bom. rápido. Se tiver com pouco funcionário, demora horas. Vamos ver. E eu já paguei também, apesar de não ser mais obrigatório, né? A troca da placa, já que não estou trocando de município, a moto, eu vou... fazer a placa do Mercosul, do modelo novo. Para já ficar com a placa do Mercosul direitinho, depois aí volta, se é obrigatório trocar, aí, pô... E aí fica dando trabalho a mais à toa, né? E já faço a placa. É o bom aqui, né? Do Detran do Rio de Janeiro, né? Que você faz tudo num lugar só, né? Vou fazer a vistoria, aí depois vai ter a parte de documentação e a placa, tudo no mesmo lugar, né? Com os atendentes completos, né? E os postos, né? Com todos os atendentes, a exposição e atendimento funcionando, em uma hora você já sai com isso tudo feito, né? Pô, teve uma vez que eu fiz a transferência em 23 minutos, nesse posto lá, que foi a transferência da N-Max. Não precisou trocar a placa. Já era a placa do Mercosul, do novo padrão, e aí... É... Foi vinte e poucos minutos. Você já sai com tudo feito, né? Então, isso aí, o Detran do Rio de Janeiro é um exemplo pro resto do país. Abriu o sinal, vamos lá, vamos que vamos, né? Tô aqui na Avenida Meriti, vou pegar a Avenida Brasil, ou vou direto pegar a Dutra, pegar a linha vermelha? Eu acho que eu vou direto pegar a linha vermelha, a Dutra. O problema é que aquela entrada da linha vermelha ali, pra Dutra, pra linha vermelha, no sentido centro, é horrível. Eu acho que eu vou pegar ali. Aqui a linha vermelha, nesse horário, tá com policiamento, entendeu? Em alguns trechos. A Dutra, pra eu pegar aqui a Avenida Brasil, e pegar o Ocho do Luiz, aquele pedaço ali, e depois pegar a linha vermelha, eu vou seguir direto aqui a Dutra. Aí eu pego a linha vermelha ali na frente. Aproveitar pra falar pra vocês do seguro, né? O seguro... O seguro já fiz a transferência, né? A Surraio demorou a provar a auto-vistoria, né? Mas, graças a Deus, eu já tô segurado. Isso aí, ó, só os caminhões dali. Já comprei umas coisinhas pra moto. Já comprei óleo, filtro. Eu vou fazer um vídeo aí, mostrando. Aí eu não sei se esse vídeo vai ser publicado antes ou depois desse, né? Uma coisa que eu tô percebendo aqui, cara, que assim como aconteceu com a Croce, eu tô sentindo aqui a Teneré presa, sabe? Tô sentindo ela presa. É... o motor, sabe? Eu acho que o antigo Dona só andava embaixo em RPM com ela, né? E a moto tá presa. Eu sinto ela presa. Você sente que o motor... Ele tá solto, sabe? Ele tá fazendo força... E... A moto não tá desenvolvendo, né? Nem a embreagem, não. Isso aí é... O motor tá preso, né? Você sente que... Você sente isso aí, tem que pegar bastante estrada, né? Esticar marchas e aí o consumo vai lá pra cima, né? Dá pra poder ir soltando, né? O motor, né? Não tem jeito. Só assim pra soltar. A Croce foi a mesma coisa, né? Você sentia a Croce presa assim, né? Você sente que a moto tá com força demais, né? Com aquela velocidade, né? Mas aí não tem jeito. Aí é só andando mesmo, né? Pra você sentir, né? É... É... Melhorando, né? Pra melhorar isso. Não tá em jeito. É que se... Aqui ficou muito apertada essa saída aqui. Você tem que vir bem devagarinho. Vê se eu entro atrás desse táxi branco aí. Isso aí, ó. Porque ali rebotaram a pista, sentido contrário. Pra sair do outro lado da Dutra, já direto. Pra você não ter que ir lá em São João de Miriti e retornar. Vamos lá no pau na marca. Vamos esticar a marca. É, já foi a quinta, já. Mas daqui o limite é 90. Vamos andar no limite, então, né? É uma feisença de pantalhas antiga. Tá de primeira. Caramba, aí. Frei muito com o traseiro. Outro rabiou de lado, hein? E aí que gastou o pneu, né? Caraca, que susto aí. Que susto. Esse freio da frente dela tá muito borrachudo. E o freio traseiro tá muito sensível. Muito sensível esse freio traseiro dela. Muito sensível. Muito sensível, né? O traseiro tá muito sensível, né? Bem mais, né? Do que o... O... Tá cross. Né? Já o dianteiro, ele afunda demais. A suspensão dá medo. Porque na cross era mais... Ela não afundava tanto, né? A Teneré aqui parece uma andava comparada com a cross, né? A questão de suspensão, sabe? Tem que ter mais confiança no freio dianteiro dela. É o corredor secundário. Passei frente da ambulância. Agora eu vou passar pro corredor principal, quando tiver abertura aqui, ó. É isso aí, é. Passei o corredor principal. Passei o corredor principal. Aqui é o que é perigoso, porque os caras tão se ajeitando, né? Que tá subindo o pessoal ali da Austin-Louis, né? Os caras ficam se ajeitando, ficam mudando de pista. Aqui você tem que tomar bastante cuidado. Passei o corredor principal. Passei o corredor principal. Passei asvastas. Espero que a bolha não esteja atrapalhando vocês aí, eu não entrei a bolha, tem que agora começar a ter mais cuidado com isso né, que é uma coisa a mais aí para vocês que eles chegaram a pista, nossa eu nunca peguei para esse trânsito assim aqui nesse horário para quem vai para retornar para a ilha, será que o pessoal todo mundo descobriu que eu vou para o Detão, mas todo mundo lá me conhecer, os inscritos do canal? Aí o pessoal indo para o fundão, acho que voltou às aulas presenciais né, da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, aí tem um tempão que eu não passo aqui né, ou seja, as últimas vezes que eu passei, foi época que estava as coisas tudo fechado, sem aulas presenciais E você não sabe não, meu dedão aqui do pé direito está inchadão né, um bicho me mordeu, não sei se foi um mosquito, se foi um outro inseto que me mordeu, o dedo está bem inchadão, e é justamente aonde eu pego na marcha para poder subir a marcha, hahaha Aí está um bolão assim de vermelhão com um pontinho de pus assim no meio, é justamente em cima, é justamente aonde eu põe em pé para subir a marcha, onde encaixa, parece brincadeira né, Vamos que vamos, nem sei em que horas tem, deixa eu ver que horas tem, mas de qualquer forma com certeza deve ter fila aí para entrar no Detran né, são 9 e 7, marquei 9 e meio, pode chegar uns 20 minutos antes ou depois, até enfrentar a fila, entrar aí no posto Eita, pior que está sem fila para entrar, não sei se vão deixar ou entrar, vou ficar esperando, acho que deve deixar ou entrar, acho que deve deixar ou entrar, é, sem fila, caramba, está vazio hein, aproveitar para ver se eu me lembro de hoje, ainda acertar o relógio aqui E aí o pessoal já volto, oi é transferência de propriedade, agora pessoal fila 7, na fila 7, 6 e 7, está vazia lá, já volto, já volto pessoal Pessoal, foi reprovado na vistoria, o pneu traseiro, ela desconfiava né, e a lâmpada do farol cara, eu saí de casa, eu liguei o farol, liguei as luzes cara, e a lâmpada do farol não funcionou, a lâmpada do farol baixo, não está funcionando, só a lâmpada do farol alto, a lâmpada do farol baixo queimou, eu saí de casa, esse buraqueiro também que a gente passa, é complicado demais, então eu vou lá correndo, a menina falou que eu posso voltar ainda hoje, opa pera aí, a identidade está aqui, a menina falou que eu posso voltar ainda hoje, para ver se eu consigo trocar isso agora de manhã, né, e voltar agora ainda de manhã, até meio dia, ela vai estar aí, a atendente que eu não preciso pegar fila, de novo, vamos ver se eu consigo fazer isso daí, rapidinho, mas vou ter que ir com o farol alto ligado, e vou botar pneu, vou trocar o pneu, e aí já volto pessoal, beleza, eu espero voltar já aqui de novo, passando aqui, entrando aqui de novo, E aí pessoal, estou aqui voltando, para entrar no Detran, Espero que esteja tudo bem aqui com o farol, Preciso dar uma conferida aqui, se o farol está direitinho, Está acendendo, É isso aí, cheguei aqui, são meio dia e pouquinho, É isso aí, provavelmente vou ter que esperar trocar o turno, mas vamos que vamos, O importante é que eu consegui chegar, e já volto, valeu, vamos terminar tudo. É pessoal, estou aqui saindo do Detran, é antes de uma hora, É meio dia e 43, pelo que estou vendo aqui, e resolvido, Já saí, documento emitido no meu nome, e a placa do Mercosul colocada na moto, é rapidinho, Está vazio, está tranquilo, não está cheio o Detran, E tem bem mais atendente do que tinha quando, no início da outra vez que eu tinha vindo, No início do ano que eu fiquei o tempão, E agora vai demorar, não vai demorar não, vou passar por aqui, pelo... Isso aí, olha... E agora, estou aqui com a vistoria feita, já transferi essa propriedade feita, E para os meus padrões, já está pronta para poder pegar a estrada. É isso aí, agora, fala na máquina não, calma, tem que ir de boa, porque está com o pneu novo, está com cera, Apesar que eu acho que a cera já deve ter saído, né? Mas, não custa dar uma maneirada, principalmente nas curvas, apesar que a pista está seca, né? E aí, dá para dar uma inclinadinha, um pouco mais, e tal, mas sem correr muito, Para... Agora acho que estou em quinta, é... Quer ver? É... Aí em 70, quase 80 km por hora, ali por volta de 5.000 RPM, é... Eu estou em quinta marcha. Mas como a moto mudou com o pneu novo, né? Com o pneu anterior estava quadrado, né? Então... Né... Isso com certeza influencia, né? Podia ser que estivesse vazio, pode ser que esteja... Né... Cheio demais também, né? Mas é isso aí. Bom pessoal, vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí de me acompanhar, né? Que tenha sido interessante aí para vocês, né? Acompanhar-me durante esse meu processo aí, transferência de propriedade da minha Yamaha XCZ 250, Teneré 200... O que vale é o modelo 2016 de ódio de compra-peça e acessórios. Valeu! É isso aí pessoal! Obrigado por assistir o meu vídeo, o nosso vídeo! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!